Oi Kako e Marina, eu sou a Mari Sampaio, vou estar com vocês aqui no Mix Diário toda semana E hoje pra essa estreia eu trouxe nada mais, nada menos que a Gabi Marcos da Miss Brasil Quando a gente faz a unha, ela vai me contar um pouco mais sobre a carreira dela, né Gabi? Vocês não podem perder, eu vou dar várias dicas legais e contar um pouquinho mais sobre a minha vida com a Miss Brasil A Gabi a gente veio aqui fazer a nossa unha, ela na verdade já fez a unha, tá esperando pra fazer uma aplicaçãozinha, né? Enquanto isso ela vai me contar um pouquinho mais de como é ser Miss, essa vida, essa correria toda Eu sempre tinha essa curiosidade de saber o que a Miss faz no dia a dia, o que ela prepara, como é a agenda Mas é uma rotina que pra mim é muito nova, eu era estudante de engenharia, de alimentos, tranquei minha faculdade E agora eu tô me dedicando totalmente ao Miss Agora a manicure chegou aqui pra fazer as aplicações nas unhas da Gabi Conta aí Gabi, o que você escolheu pra colocar? Eu achei lindo esses aqui que são coloridos Frotinhos Super lindos Mas como eu escolhi um esmalte mais escuro, aí eu tô colocando um com aplicação em dourado aqui Coloquei agora esse aqui da caveirinha Tem mais esse aqui, ó, que é um guarda-chuva Você foi pra Las Vegas representar o Brasil no Miss Universo Já de conquistar o Miss Brasil já foi maravilhoso, tá? No meio de 27 meninas do Brasil inteiro E depois de ir pro Miss Universo, nossa, nem se fala, tinham 89 meninas Eles chamam, e o Brasil tá classificado, nossa, é uma emoção muito grande Porque naquele momento eu tava representando o Brasil Tá, Gabi, pra finalizar Me ensina aquele, ainda rola aquele tchauzinho do Miss A famosa história do tchauzinho de mesa Mais ou menos assim, mas super delicada Não pode abrir muito aqui Não pode abrir a mão, né? Tem que dar inclinadinha na cabeça Tchauzinho, gente, eu adorei participar, a matéria tava ótima Tchau, beijo Tchau, beijo Tchau, beijo Tchau, beijo Tchau, beijo